Boa tarde, acho que ainda está explicando, nós temos um programa de três horas de atraso no mundo, porque o senhor é do Rio de Janeiro para cá, então agradecer a paciência, que o senhor chegou no bar, e agradecer também, principalmente ao professor João da Aurelia, porque é uma oportunidade hoje de participar desse debate conosco, de ver o custodidamente para participar, em volta a seguir o Rio, para quem me conhece, o professor João da Aurelia é um espaço para rodadores e divulgadores da Aurelia da Mãe da Casa Moderna, que desde a crise financeira de 2008, vem chamando muita atenção não apenas nos espaços acadêmicos, mas também nos leis de comunicação. Aqui no Brasil, em particular, desde jameiro do ano, o jornal do Aurelio Ecológico tem apropriado espaço para essa discussão, temos artigos do professor João da Aurelia, que tem tratado de alguns pontos, que serão discutidos aqui hoje, então, é nesse espírito que a gente está, provavelmente, nesse debate, ampliar a discussão, para quem conhece o primeiro contato, para quem conhece, ter espaço para discutir eventuais especificidades dos países periféricos, do Brasil, em particular, amanhã o professor vai participar de outro debate no Rio de Janeiro, organizado pela FIOPRUZ, terá outro em São Paulo também, sendo uma sexta-feira, o valor econômico, então, quero aproveitar também para agradecer a FIOPRUZ, que é um nome do professor do Brasil, importante, né, que tenha esse apoio institucional. Quero agradecer a UIMB, o nome é da professora Maria Belúrgues, da professora Daniela Freire também, que estão fundamentais para a gente trazer a UIMB, e incluindo também, com as atividades do grupo de doutorado, da autonomia política, aqui na UIMB. Agradeço a professora Simão de Deus, a UIMB, que foi uma das pessoas especiais do Brasil nessa discussão, veio exclusivamente ao Brasil a participar desse debate conosco, obrigado, professora. Obrigado. 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 Obrigado pelo convite. Muito obrigado pela sua paciência também a todos. Eu vou rapidamente repassar o básico do MMT, Teoria Monetária e Moderna, e falar um pouco sobre o aplicativo na política. Vou apresentar alguns dados sobre a situação americana, norte-americana. Eu acabei de dar um depoimento para o Congresso, e temos discussões muito semelhantes ao que vocês estão tendo aqui. E, embora esses sejam os Estados Unidos da América, eu acho que os dados de vocês vão ser bastante semelhantes a isso. E, talvez, depois do meu apresento, vamos ver isso. Então, vamos primeiro falar sobre o histórico da Teoria Monetária e Moderna, que desenvolveu-se nos últimos 25 anos. O primeiro livro acadêmico era em 1998, Entendendo o Dinheiro Moderno. Tem uma versão em português desse livro. E, no que segue, eu vou focar nas finanças públicas de nível nacional. Então, as finanças das entidades que emitem a moeda nacional. A maioria do que eu falo não vai se aplicar às finanças públicas em nível estadual e municipal. Esses são usuários da moeda, e as limitações deles são muito maiores. E também tem, semelhante para nações com moeda linkada. Eu não vou falar em detalhes sobre isso agora, mas vou responder perguntas sobre isso depois. A flexibilidade política deles é muito mais limitada, comparado com um órgão que emite a moeda nacional. E pode ter detalhes em particular sobre países em desenvolvimento, mas é importante que eles entendam como maximizar seus espaços de políticas domésticas ou nacionais. As questões processuais, a coordenação que ocorre entre os bancos centrais e os tesouros nacionais. Então, eu vou simplificar isso um pouquinho. São procedimentos complicados que foram desenvolvidos nos últimos 100 anos, no caso dos Estados Unidos, que, de uma certa forma, obscurecem a realidade do gasto por parte do governo nacional. Então, isso faz com que aparente que as coisas são mais complicadas do que de fato são, e eu vou apresentar o fato. Mas a realidade é que esses procedimentos internos não oferecem nenhuma limitação adicional para a política fiscal. Nada que eu digo, quer dizer que gestão financeira, orçamento, apropriação e outros procedimentos são desnecessários ou precisam ser mudados. Isso não é o que eu quero dizer. Isso é muito importante quando falamos sobre a questão de independência do Banco Central, que eu tenho ouvido. É um assunto muito importante aqui nos Estados Unidos. As pessoas interpretam a teoria monetária e monetária de forma errônea como um argumento que a gente precisa tirar a independência do Banco Central e completamente mudar a forma que o Tesouro gasta dinheiro. Isso não é verdade. Nós não precisamos mudar nenhum desses procedimentos internos que foram adotados para poder maximizar a flexibilidade política disponível para o governo central. Então, embora seja errôneo, nós podemos trabalhar dentro das limitações que já foram adotadas. A teoria monetária e monetária não é só o Banco Central imprimindo dinheiro à toa. Todos os nossos críticos dizem que a gente está divulgando. Isso é simplesmente errado, é falso. A gente não precisa que o Banco Central imprima dinheiro, largando dinheiro para todo mundo, para as pessoas gastarem isso. Isso não é a teoria monetária moderna, TMM. Isso não tem nada a ver com simplesmente imprimindo dinheiro à toa. Muito do TMM é descritivo, ou seja, dizendo como as coisas de fato funcionam. Eu diria que 80% do TMM é descritivo, descrevendo como as coisas funcionam. A maioria das pessoas desconhece absolutamente como as coisas de fato funcionam, incluindo a maioria das partes dos economistas. Mas tem o 20% que é política nova e essas recomendações fariam com que as coisas trabalhassem mais suavemente. Mas as políticas são opcionais. Pode ser adotado ou não, se você quer que o seu economia opere... Acho que o feedback não está vindo no computador, está na interferência lá no microfone dele. Mas, de qualquer jeito, a política que recomendamos é opcional. E eu estou feliz de falar sobre isso na questão de perguntas e respostas. Não vou entrar em muitos detalhes de recomendação de política, exceto no finalzinho. Ah, você acha que é isso aí? Ah, tá bom. Pois bem. Então, o que é o TMM? É uma síntese de uma variedade de tradições na teoria econômica. Então, em alguns sentidos, o TMM não é novo. E, de novo, alguns dos nossos críticos tentaram usar isso como crítica. Mas a gente nunca falou que o TMM era algo completamente novo. Está sintetizando uma variedade de tradições que algumas dessas foram perdidas. Então, ressuscitamos eles. Outros existem de forma marginalizada. Então, a gente juntou tudo, juntou todas essas ideias e promulgamos de uma forma muito coerente. Então, primeiramente, o Teoria Estatal do Dinheiro, desenvolvido por Knapp e também, independentemente, por A. Mitchell Innes. Se você quer ler uma exposição sobre a relação de teoria de Estado e dinheiro, eu recomendo ler Innes em vez de Knapp. O Knapp é 700 páginas, difícil de ler. O Innes são dois artigos escritos em 1903 e 1914. As ideias também são resumidas no trabalho de Keynes, nos artigos sobre dinheiro. O Keynes leu Innes e revisou isso no seu próprio jornal econômico em 1914. Keynes falou, talvez a gente brigue sobre alguns detalhes, mas o argumento geral acho que está correto. Então, o que fizemos é trazer mais do registro histórico e do trabalho pela antropologia e de historiadores jurídicos para apresentar uma história alternativa sobre a origem e natureza do dinheiro. Se você estuda economia, e eu imagino que a maioria de vocês estudaram economia em algum nível, vocês contaram esse dinheiro sobre Robson Crusoe e moeda de troca e decidiram usar meio de troca. Isso é fantasia total. Isso não tem nenhuma relação com as origens reais do dinheiro. Então, fizemos, escavamos tudo isso e podemos ver que é absolutamente consistente com a teoria estatal do dinheiro. Que a história, como conhecemos, é consistente com a Knapp e Keynes. A outra, a teoria de crédito do dinheiro. Isso foi desenvolvido por Marx e na tratada de Keynes também, e também foi desenvolvido por Schumpeter. Essa é uma abordagem chamada abordagem de dinheiro endógeno, em termos modernos. Tem a teoria de circuito de deriva de Schumpeter. Então, isso tudo tem a ver com a parte privada do sistema financeiro ocorre. Então, temos a forma que o setor público funciona, a economia funciona e agora o setor privado. Precisamos juntar as duas coisas. De novo, o Ines já fez isso. O Ines é muito melhor do que Knapp em integrar os dois. Então, a teoria de crédito do dinheiro. O terceiro, a teoria monetária da produção. Todos os três grandes desenvolvedores do que se tinha a economia ortodoxa, Marx, Keynes, Schumpeter, todos tinham uma teoria monetária da produção. A ideia é que a produção e uma economia capitalista começam com dinheiro para ganhar mais dinheiro no final. Então, isso é importante porque isso significa que dinheiro não é algo que é conveniente e reduz o custo da troca. O dinheiro é o propósito da produção. Isso ajuda a entender como que a economia capitalista funciona. Se você não entende como o capitalismo funciona, é muito difícil entender o papel do dinheiro, da moeda na economia. Ambos em setor público e setor privado. Finanças funcionais vêm de Lerner. E aqui a ideia é que o orçamento deveria atingir um propósito funcional. Não é importante atingir balanço arbitrário entre receitas e impostos. O importante é que, seja o que for, que o propósito do seu orçamento realize o propósito funcional. O próximo, o TMM, inclui a ideia de instabilidade financeira. O Minsk era o meu professor. Ele veio para o Brasil muito tempo atrás e falou. Eu sei que muitos brasileiros leem o trabalho do Minsk. Então, queremos também integrar essa ideia de que a economia capitalista não são estáveis naturalmente. são naturalmente instáveis. A força de mercado não te impelha ao equilíbrio, conforme argumentam os economistas neoclássicos. Isso é falso. As forças de mercado são altamente desestabilizantes. E um dos papéis do governo, tanto do Tesouro e do Banco Central, é tentar lutar contra essas forças desestabilizantes que são naturais do sistema capitalista. Próximo, o equilíbrio do setor, tanto o Minsk e o Wayne Godley estavam na Estúdio Levy e eles trabalharam juntos. Trabalharam juntos e eu trabalhei com o Wayne Godley. Ele introduziu a ideia de equilíbrios setorais. Esse foi desenvolvido um pouco antes pelo Ritter e o Godley. Se você conhece a matriz de transação do Godley, é uma decorrência direta do trabalho feito pelo Ritter em meados dos anos 60. Isso é importante para você poder entender como o resultado do orçamento público precisa ser consistente com os outros equilíbrios setorais. O setor privado e o setor externo. Então, tem que ter uma ligação entre eles. E você não pode advogar equilibrar o orçamento do governo, a menos que você pode me dizer o que vai acontecer com esses outros dois orçamentos. Porque você não consegue ir de um déficit orçamentário para um orçamento equilibrado, sem pelo menos um desses dois setores mudar o equilíbrio deles. E nenhum das pessoas que advogam o equilíbrio de orçamento jamais falou como que eles vão conseguir que o setor privado e o setor externo mudem sua balança da forma que vai permitir que o governo equilibre suas contas. E, finalmente, se existe alguma coisa que é nova na OTMM, trazer para uma agência acadêmica e também para o público em geral, todos os detalhes das operações que acontecem por trás da lona que ocorrem entre o Banco Central e o Tesouro para permitir que o Tesouro gaste dinheiro. Cada vez que o Tesouro gasta um real ou recolhe um real de imposto, o Banco Central está envolvido. O Banco Central é o banco do governo. Então, nesse sentido, não pode haver independência. O Banco Central é o banco do governo. Todos os pagamentos pelo Tesouro Nacional são feitos por meio do Banco Central. Todos os pagamentos feitos para o Tesouro passam pelo Banco Central. Não tem nenhuma forma de escapar disso em qualquer economia moderna. Então, cada pagamento passa pelo Banco Central. E o Banco Central tem relacionamentos com os bancos privados. Então, na verdade, tem bancos privados e bancos centrais envolvidos todas as vezes que o governo gasta e toda vez que o governo arrecada impostos. E eu listei para cada um desses teóricos mais importantes. Esses são todos pessoas contemporâneas. Porque os economistas nunca, até onde sabemos, os economistas nunca olharam isso antes. Nunca estava presente na literatura econômica para descobrir como operava. As pessoas tinham que ir para o pessoal dar operações nos bancos centrais e no Tesouro para descobrir como é que o governo gasta dinheiro. A gente fazia uma pergunta quando começamos no começo dos anos 90. Nenhum economista sabia. Eu garanto para vocês, nenhum deles tinha a mínima ideia de como isso operava. Agora sabemos. E eu listei um brasileiro aqui, Felipe Rezende, que estudou conosco na UNPC. Então, nós descobrimos para os Estados Unidos e o Rezende descobriu para o Brasil como é que funciona no Brasil. Então, um resumo muito rápido. O que é a moeda? A moeda é um monopólio estatal. Nos Estados Unidos, isso vem da nossa Constituição. Então, desde o começo da estruturação dos Estados Unidos da América, a moeda é o monopólio do Congresso. Apenas o Congresso tem autorização para emitir moeda nos Estados Unidos. Além disso, o Estado, o governo, forma a moeda de conta. Então, nos Estados Unidos, é o dólar americano. E isto é o caso típico quando você vai para qualquer lugar do mundo hoje e também, voltando aonde você quiser, na história, as autoridades sempre criaram o dinheiro da conta, a moeda da conta. Quase nenhuma exceção a isso na história. É sempre as autoridades estatais. Atualmente, governos democráticos, no passado, eram os reis e, antes disso, eram as autoridades religiosas, teocráticas. Então, sempre são as autoridades que estabeleceram a moeda de conta em que todos os outros dívidas e créditos são denominados. Minsky falava que qualquer um pode criar dinheiro. Então, você sabe como moeda é monopólio estatal, mas o Minsky falava que qualquer um pode criar dinheiro. No sentido de que você pode emitir uma nota de dívida denominada no dinheiro de conta. E, para o Minsky, essa definição de dinheiro é uma conta a pagar no dinheiro de conta, moeda de conta e qualquer um pode fazer. O problema é conseguir que a pessoa aceite isso. Um fiado, basicamente. Então, alguns fiados são muito mais aceitos do que outros. Os fiados do governo, ou seja, títulos de dívida pública e moedas, são também os bancos que são regulados e protegidos pelo governo. Tipicamente, emitem o próximo, mais amplamente aceito, dinheiro de conta, moeda de conta. Então, ambos, no trabalho do Minsky e no Duncan Foley, têm essa ideia de uma pirâmide, onde as dívidas do governo é lá em cima, e mais embaixo tem as dívidas do banco, e descendo até o ponto é o seu fiadinho lá no mercado. Então, uma pirâmide de notas de dívida de vários níveis de aceitabilidade, vários níveis de liquidez, em termos keynesianos, etc. A forma que isso os leva, a forma física deles, depende da tecnologia. Então, o governo, as notas de dívida do governo, a gente chama isso de moeda, tomam uma variedade de formas. Nós todos conhecemos, digamos, moeda de ouro no passado distante. O que é uma moeda de ouro? Isto é a dívida do governo que ocorre, que é imprimida em ouro. O que é dinheiro em papel? O título de dívida do governo impresso em papel. Hoje em dia, é quase todo eletrônico. Então, algumas pessoas estão dizendo, estamos indo para dinheiro virtual, algum dia tudo vai ser eletrônico. Atualmente, 99% é tudo eletrônico. É a vida, né? É um registro de uma dívida e hoje em dia mantemos os registros de forma eletrônica. No passado, a gente escrevia no caderninho de fiado ou estampamos em moeda. Mas, atualmente, quase todos eles são basicamente registros eletrônicos em um HD de computador. Isso é dinheiro. Uma dívida registrada na moeda nacional de conta. O uso da moeda e o valor do dinheiro são baseados no poder da autoridade que as emite. Isso é verdade, mesmo que você está falando sobre moeda de ouro. Moedas de ouro quase sempre circulam acima do valor de commodity do ouro na moeda. Por que circulavam em um valor acima do que eles valiam em termos de ouro puro? Era por causa do poder da autoridade que as emitia. E não por causa do valor intrínseco do ouro. E eu vou descrever o que poder é esse daqui a pouco. Quando a gente estuda a história da revolução do dinheiro, o governo tinha um papel central nisso. Desde o começo até os dias atuais. Então, essa ideia de que o dinheiro era uma criação do setor privado é absolutamente falso. Não tem nenhuma evidência disso. O dinheiro foi criado pelas autoridades e eles desempenhavam um papel na criação do dinheiro, inclusive os dinheiros emitidos no setor privado. Charles Goodhart escreveu um excelente artigo em 1998, em que basicamente fez essa observação que no mundo todo, hoje e até onde a história tem registro, a regra de uma nação, uma moeda, é quase nunca violada. Cada nação tem sua própria moeda. Quando uma nova nação é criada a partir, por exemplo, da quebra da União Soviética, cada uma dessas novas nações emitia a sua própria moeda. E ele estava alertando que a área do euro era uma violação dessa regra. Era a única enorme exceção dessa regra, onde todos os novos Estados-membros iam abrir mão da sua própria moeda e adotar uma moeda estrangeira. Ele falou que isso desvia de toda a realidade histórica e vai ser um problema. E, é claro, ocorreu que foi um problema enorme. Então, por que cada nação tem sua própria moeda? Não tem nada a ver com os mercados. Tem tudo a ver com a soberania e a autoridade fiscal. Você precisa de sua própria moeda para ter autoridade fiscal. Então, isso te dá sua independência política e fiscal. Quando o Godley falou em 92, ele falou que se esses países abrirem mão das suas moedas e se filiam ao euro, eles vão se tornar colônias, efetivamente. Se você abre mão da sua própria moeda, eu também falei, ou se você liga isso diretamente ao dólar, eu falo da dolarização, você virou uma colônia do emissor dessa moeda. E o que a gente vê acontecendo na Europa? O periferia todo se tornou colônia da Alemanha. Então, isso é exatamente o que ele estava avisando. Então, quando eu falo que é baseado no poder do emissor, órgão emissor, o Estado pode impor uma obrigação pagável no seu próprio instrumento de dívida, no seu próprio moeda de registro de dívida. E esta capacidade de impor uma obrigação e emitir o que eu vou aceitar para pagar, essa obrigação vai impelir a demanda da moeda. Então, se você vai impor imposto, dívida, tributo, dízimo na população, vai impor essa obrigação neles e depois emitir o meio para quitar essa obrigação, você vai poder impelir a demanda da sua moeda. Isto é uma condição suficientemente, suficiente, eu vou falar daqui a pouco sobre as condições necessárias. Talvez não é necessário, mas com certeza é suficiente para ter uma demanda, impelir uma demanda. Então, o Estado emite uma obrigação em imposto e recolhe em moeda. Tem um exemplo que eu gosto muito porque demonstra muitos dos principais pontos da teoria monetária moderna, os colônias americanas. As colônias americanas, é claro, eram sujeitos do coroa britânica, eles não podiam emitir moedas. E os governos deles eram financialmente endividados. Eles não conseguiam moedas o suficiente para poder atender as demandas para o governo, para a defesa e outros projetos. Então, eles criaram a ideia de emitir dinheiro papel, que era o jeitinho, porque não tinha nenhuma proibição de papel moedas, eles não podiam emitir moedas em si, moeda metálica. E essa era a primeira experiência significativa de dinheiro papel no Ocidente. Os chineses inventaram lá atrás, mas isso era desconhecido no mundo ocidental. E era tão surpreendente que o Adam Smith incluiu isso na obra dele, no Wealth of Nations. Essa experiência é esquisita, nos colônias em que eles emitem papel moedas e as pessoas aceitam, e não tem nenhuma inflação se eles não emitem demais. É uma coisa muito esquisita, muito estranha. Então, Farley Grubb é a principal autoridade sobre moeda colonial americana. Então, esse aqui é um resumo de dois artigos que ele escreveu recentemente. Então, o papel moeda foi criado pela legislatura colonial, era gasto diretamente para entrar na economia. Cada lei de papel moeda incluía impostos adicionais novos, tipicamente impostos sobre terra ou sobre impostos pessoais. Imposto de renda não existia ainda, e essas leis eram chamadas de imposto de redenção. Então, para ser muito caro, eles passavam duas leis simultaneamente. Uma lei autorizava a impressão de papel moeda e falou que quanto eles podiam imprimir? 10 mil libras de Virginia. Simultaneamente, outra lei também foi passada sobre um imposto de redenção, que ia impor um imposto que ia angariar 10 mil libras, um novo imposto para coletar 10 mil libras, e eles gastavam a moeda comprando fuzis, comprando o que o dinheiro precisava. E depois começava a coletar as notas em pagamento. Com Farley Grubb, a legislatura colonial tinha excelentes registros disso. Então, é pouco comum onde podemos ver a criação de um dinheiro, de uma moeda, e depois a coleta dos impostos, e como você usava, eles estavam no registro histórico. Então, o que você faz com receita de imposto, você queima, eles queimavam tudo, queima. Você gasta primeiro e depois você coleta o imposto e depois você queima o registro. Esse era o procedimento. E, logicamente, isso é a forma que sempre funcionava e continua a funcionar. Hoje, os governos nunca gastam os receitos de imposto, eles queimam. Hoje, é simplesmente um deletar, vai debitar de uma conta bancária. Mas é a mesma coisa de que você queimar o papel, é exatamente a mesma operação. E eu já escrevi muito sobre os pauzinhos de registro na Europa. O rei emitia um pauzinho desse, e quando os impostos estavam pagos, depois você queimava todos os pauzinhos, quando estava coletado o imposto. Então, era exatamente o mesmo na Europa. É que os registros deles não eram impressos em papel, eram cortezinhos nos pauzinhos. As pessoas acham que a Europa medieval usava moeda. Eles não usavam moeda. Moedas eram uma parcela ínfima das receitas de imposto e das despesas públicas na Europa. Principalmente, eram esses pauzinhos de registro. Então, você gasta o pauzinho de registro e você recebe em pagamento de imposto e você queima. Então, essa é a lógica da forma que as coisas funcionavam, e aqui o registro histórico da forma que as coisas funcionam. Então, no final da Segunda Guerra Mundial, isso foi bem reconhecido. Foi reconhecido nas colônias americanas, mas foi mais ou menos perdido ao longo dos anos e se tornou obscurecido pela criação de bancos centrais, o uso de bancos centrais, para, entre aspas, financiar o despesa pública. Então, o Banco da Inglaterra foi o segundo banco central criado. Os estados entraram muito tarde nisso. A gente criou o nosso banco central em 1913. Depois disso, se torna obscurecido a forma que as coisas funcionam. Então, os economistas tinham esquecidos. Ah, o governo gasta moeda, recebe moeda e queima. Economistas não entendiam mais isso, mas na Segunda Guerra Mundial, se tornou muito óbvio. Você não precisa de qualquer receita para gastar. Por que isso foi óbvio? Porque o gasto do governo foi 50% do PIB e o déficit do orçamento foi 25% do PIB nos Estados Unidos. E na Grã-Bretanha foi maior ainda. Então, o Rommel, que é o presidente do Banco Central americano e ele era um dos proponentes do novo New Deal do Roosevelt, ele falou que impostos para receita é obsoleto. A gente aprendeu da guerra. Não só nós, como pessoas no governo, no setor público, a população aprendeu isso. Você não precisa de imposto para propósito de receita. Imposto é importante para outros propósitos. Já falei que eles impelem a demanda de moeda. Também são importantes para combater a inflação. Então, na guerra, eles viam impostos sobre uma das formas de combater a inflação. Era para reduzir a demanda. Não é para o governo obter dinheiro. Eles também completamente entendiam que você vende títulos de dívida, não porque o governo precisa pegar dinheiro emprestado, você vende títulos de dívida para que as pessoas vão economizar dinheiro. Por que você quer que eles economizem dinheiro? Porque você está preocupado com a inflação. Durante uma guerra, você tem mais de 100% de emprego, então a renda é muito alta e você não quer inflação. Então, você pega, tira a receita por meio de impostos e faz com que as pessoas voluntariamente abrem mão do seu dinheiro para comprar títulos de dívida. E no período pós-guerra, a ideia é que você vai comprar essas dívidas e as pessoas podem aumentar o consumo. Então, os impostos não são para propósitos de receita. O presidente do Banco Central, Bernanke, na época, depois da crise financeira mundial, o Banco Central americano tenha gasto 29 trilhões de dólares. Isso é o dobro do PIB americano para pagar a dívida do Wall Street e outros bancos centrais. O Congresso estava muito preocupado com isso. Eles falavam, você está gastando dinheiro do contribuinte? Porque eles tinham em mente a visão de que o governo pega imposto e depois gasta esse dinheiro. E eles estavam muito preocupados que o Bernanke estava pegando as receitas de imposto e gastando isso para pagar os bancos. E ele falou, não é dinheiro, é só crédito eletrônico. A gente abre, quando a gente quer comprar notas de dívida, a gente bota um clique para uma conta bancária. Agora, ele estava falando sobre gasto pelo Banco Central americano, mas lembra que o Banco Central é o banco do tesouro. Cada pagamento pelo tesouro é feito de forma exatamente idêntica. É um clique de um mouse. Não é dinheiro do contribuinte. Você não gasta dinheiro do contribuinte. Você queima. Você não gasta. Você queima. Então, ele entendia isso. O que é isso? O Keynes e o dinheiro do Estado. Eu não sei. Talvez eu vou pular essas citações, mas eu queria só mostrar que o Keynes também entendia que não tem nada novo sobre isso. Isso não é coisa nova. Ele falou que tem sido desse jeito para os últimos 4 mil anos, pelo menos. Agora, o Keynes mexeu um pouquinho. Ele era um hobby histórico do dinheiro. Depois de revisar o Ines, em 1990, ele falou o meu período de loucura babilônica. Então, ele passou um ano lendo os registros históricos sobre dinheiro na Babilônia, tentando entender isso. Ele chegou à conclusão de que sempre foi desse jeito. E sempre foi um monopólio estatal, um ditado estatal. O Estado estabelecia a moeda de conta e emitia dívida nesse dinheiro e coletava depois o imposto. Pelos últimos 4 mil anos, pelo menos, o registro histórico atual mostra que isso volta talvez mais de 6 mil anos. Então, nos últimos 6 mil anos, tem sido dessa forma. Então, o meu primeiro livro, eu chamei de Entendendo o Dinheiro Moderno, foi uma piada, porque esse período é dinheiro moderno. Só se aplica nos últimos 6 mil anos. Antes disso, a gente não sabe, porque a gente não tem nenhum registro histórico. Mas tudo antes disso, talvez, funcionava desse jeito ou não, mas nos últimos 6 mil anos, essa é a forma que tem funcionado. E o Ines, eu vou pular isso aqui, mas o Ines é muito claro sobre tudo isso, é o imposto que dá valor à moeda. Então, soberania é um conjunto de instituições que estamos fazendo, focando nos aspectos de soberania que têm a ver com a moeda. O soberano tem o poder de impor impostos e multas e nomear o que vai ser aceito como pagamento e quando essas obrigações são pagas, a moeda é redimida. Não sei se isso é verdade em português, mas redenção é claro, é um termo religioso e não é coincidência que a maioria dos termos que têm a ver com dinheiro, incluindo dívida, que na língua de Jesus, dívida e pecado são a mesma palavra. Então, é um pecado e a gente sabe que estar em dívida é um pecado, mas também a gente todo mundo sabe que ser um creditor também é pecaminoso. Então, todos esses termos vieram da religião, que reflete o fato que as primeiras autoridades que criavam o dinheiro de conta eram autoridades teocráticas, religiosas. Às vezes, alguns soberanos também concordavam para redimir sua moeda em troca de outra coisa. Então, não só em termos de pagamento de imposto, podia ter uma redenção adicional. Por exemplo, se você fazia redimir em ouro, em norma de ouro, você vai redimir sua moeda para dólar. Isso se chama de dolarização. Mas isso é um tipo adicional de redenção. Isto não é necessário. Pode ser suficiente para fazer com que pessoas aceitem sua dívida dizendo, eu vou redimir isso por ouro. Isso talvez impele uma moeda também. Mas, você não precisa disso para impelir uma moeda se você vai impor obrigações. Se você pode criar um imposto sobre as pessoas, você não precisa converter sua moeda em ouro. E reconhecemos isso agora. todos abrimos mão do padrão de ouro. Embora tenha muita gente que adora esse ouro, a gente nunca vai voltar ao padrão de ouro. Esses dias já era. Já foi. Então, a maioria dos governos modernos não prometem redimir sua moeda em moedas estrangeiras. então, como que o governo gasta de novo? Eu estou simplificando, não estou entrando nas operações internas entre o Banco Central e o Tesouro, mas, basicamente, esse vai ser o resultado final. Então, isso não é uma descrição errônea, eu só estou pulando todos os passos intermediários que ocorrem dentro de casa, que é o Banco Central e o Tesouro. As contas de T, contas de transação, vou demonstrar que quando o governo gasta e leva créditos, vai ser créditos simultâneos do recipiente, do conta bancária do recipiente, seja quem for que recebe o gasto público vai receber crédito na conta e vai ter um crédito na conta bancária deles no Banco Central. A gente fala disso de reservas. Então, as reservas sempre sobem quando o governo gasta. Então, como que o governo gasta? Eles não mandam um avião cheio de dinheiro. O Banco Central simplesmente dá crédito na reserva de um banco. Isso é a forma que o pagamento é feito e o banco bota crédito na conta do recipiente. É assim que os governos e economias modernas funcionam. Eles não precisam imprimir moeda. Eles simplesmente botam crédito na conta bancária. O imposto é o inverso disso. Quem paga o imposto vai ter a conta debitada e o Banco Central vai debitar a reserva do banco deles. É assim que os impostos são pagos. Então, é muito fácil ver o que ocorre se o é maior gasto do que imposto. Significa que tem mais créditos a contas bancárias do que débitos. Então, por definição, se tem gasto em déficit de governo, significa que o gasto for maior do que os impostos. Tem que ter créditos líquidos para reservas de banco e para os recipientes, os depósitos, as contas bancárias e os recipientes. É assim que os governos gastam em déficit. nós que não temos nenhum empréstimo aqui. Não há de se falar de empréstimo. O governo não toma emprestado. Eles têm crédito líquido. Eles têm crédito líquido na conta bancária. Então, o impacto vai ser um aumento na reserva bancária. Agora, as operações desenvolvidas ao longo dos últimos 100 anos, no caso dos Estados Unidos, foram desenhados para obscurecer ou compensar os impactos no sistema bancário das reservas deles. Então, o Warren Moser foi o primeiro a expressar dessa forma, as vendas de títulos de pública vão tirar a reserva. Por que os títulos de dívida funcionalmente são vendidos? Que propósito funcional eles têm? Não é para o governo pegar a moeda própria deles emprestada? Isso seria uma operação sem sentido? se o governo emite a moeda e eles gastam dando crédito em conta bancária, eles nunca precisam pegar emprestada. O que é o propósito do título pública? Tirar as reservas do sistema. Por que? Se os bancos têm reservas extras, isso diminui a taxa de juros em direção a zero. Então, o propósito funcional da venda de títulos de dívida são para tirar as reservas do sistema e substituir títulos ao invés de reservas. Então, todos os economistas sabiam que quando o Banco Central vende títulos de dívida pública são chamadas de venda de mercado aberto e todas as economistas entendem que isso é uma redução de reservas. O propósito disso é colocar pressão para o taxa de juros subir. Mas o Warren se deu conta foi que o mesmo ocorre quando o Tesouro vende títulos de pública. Se o Banco Central vende título ou o Tesouro vende título a mesma operação funcional tira as reservas. Então, a grande sacada foi que mesmo que quando o Tesouro vende título não está pegando emprestado é tirando reservas. Faz parte da operação de política monetária. Então, posso falar mais sobre isso depois, se vocês quiserem. Mas, esse foi uma novidade, uma operação interna, isso não foi, não era entendido que é uma operação idêntica do que chamamos de uma venda de mercado aberto. Efeitos de política para entender isso. O governo não pode ir à bancarrota na sua própria moeda. O governo não precisa pegar emprestado e não precisa de receita fiscal para poder gastar, sempre pode fazer todos os pagamentos na moeda deles, independentemente do tipo de pagamento. Eles sempre podem fazer os pagamentos de juros quando eles vencem. O governo pode comprar qualquer coisa que esteja vendo na sua própria moeda. Você tem trabalho desempregado, isso é sempre um fracasso de política pública. O governo sempre pode pagar força empregatista e desempregado, todas as limitações econômicas que o governo são emprego completo de recursos e inflação. Eu coloquei um asterisco aqui. O regime de câmbio de moeda pode limitar sua flexibilidade política. Outras limitações são políticos, míticos e autoimpostos. Eu não sou o primeiro a reconhecer isto. Então, vou te dar uma citação. Então, regime de câmbio, aqui eu noto de rodapé. Um câmbio, um taxa de câmbio flutuante, por definição, maximiza seu espaço político. Você sempre pode pagar por emprego pleno, isso é o componente fiscal da flexibilidade política. O componente monetário é ditar taxa de juros. Você pode ditar taxa de juros onde você quiser. Se você tem o câmbio flutuante, você maximizou sua flexibilidade política monetária e fiscal e tem um benefício adicional que não tem nenhum risco de default involuntário. Agora, os governos podem ter opção de ter o default voluntário ocorre muito raramente e sempre é uma ideia burra. E o congresso nosso pode ser burro a ponto de forçar isso. A gente tem um limite alto imposto de dívida, mas seria voluntário. Então, eu não estou negando que o governo pode voluntariamente decidir fazer o default, mas eles não podem ser obrigados a fazer isso. Se você tem um regime gerenciado como o da China de câmbio, isso pode reduzir sua flexibilidade política? Eu posso, possivelmente. Para a China, hoje em dia, o seu regime de câmbio gerenciado não porque ele acumulou tanto reserva de moeda estrangeira que basicamente está livre para fazer o que ele quiser em casa. Algum dia, suas reservas de dólar vão ser reduzidas ao ponto que eles vão precisar flutuar, ter uma moeda flutuante de câmbio flutuante para continuar até a flexibilidade de política nacional, porque se você quer gerir, você tem que ter uma moeda estrangeira. Uma taxa de câmbio fixa reduz drasticamente sua flexibilidade política porque você tem que valorizar a taxa de câmbio acima de tudo. Isto é sua principal meta de política e aí você talvez tenha alguma flexibilidade para buscar emprego pleno ou talvez você não tenha e finalmente você pode ser forçado a entrar em default porque você prometeu trocar e você numa taxa de câmbio fixado talvez você não consegue manter essa promessa se você não tem moeda estrangeira suficiente na sua reserva. Então eu falei que essas ideias foram entendidas depois da Segunda Guerra Mundial. Então como que tudo deu errado? Onde que os economistas se perderam e os políticos também seguindo os economistas? O primeiro foi no final dos anos 60 quando os economistas começaram a aplicar essa ideia de limitação de orçamento de consumidor para o próprio governo. Bill Mitchell escreveu um livro que passa pelo histórico da transformação mas a aplicação real da teoria de consumidor microeconômica para o governo soberano em si. E eu não posso operar o meu governo eu não posso diferentemente da forma que eu opero meu próprio orçamento doméstico doméstico você tem dívida então o governo também não pode ter que limitar a dívida se você falou para qualquer pessoa em 1948 eles iam falar você está imbecil você está tapado é obviamente que isso não é verdade mas atualmente eu estava no congresso cada republicano falava a mesma coisa nós precisamos equilibrar o orçamento público porque se eu fizesse isso com minha conta de crédito eu ia entrar em bancarrota sim é verdade mas é burro tentar aplicar isso a um governo federal então isso começou no final dos anos 60 aplicando o comportamento de consumidores privados ao governo e o próximo é a reação contra a reforma keynesiana então tem uma crença que a teoria keynesiana levou a demanda excessiva e gasto público excessivo e causou inflação então o que precisamos fazer é reduzir a tentativa de ajustar a economia que levou a alta inflação nos anos 60 eu não acredito nos dados empíricos que é consistente com isso mas isso levava a um abandono da teoria keynesiana e a adoção do chamado nova economia neoclássica e aumentando o bizarro a teoria bizarra tipo o ciclo de negócios reais e os bancos centrais estão usando modelos de representante a gente que não tem nenhum dinheiro em nenhum banco esses são os bancos centrais modelando sua economia e o modelo que eles usam não tem nenhum banco ou nenhum dinheiro dentro dele isso é muito doido isso é uma doideira eles acham que eles modelaram uma economia real e não tem nenhum banco nenhum dinheiro nele nenhuma moeda e eles estão fazendo política do banco central baseado nesse modelo é o movimento dos anos 60 para hoje e finalmente o aumento do neoliberalismo uma desconfiança da democracia e a ideia de que precisamos fazer é fazer política macroeconômica nas mãos de banqueiros centrais que não são eleitos a área do euro é o extremo disso não tem nenhum oficial eleito que tem qualquer poder sobre a área do euro é o ECB o banco central europeu mas todos nós estamos no caminho de tirar o poder dos representantes do povo e dar para bancos centrais independentes acreditando que a política monetária por si só é suficiente felizmente tivemos a crise monetária internacional e muitos economistas estão agora pensando na verdade nós precisamos de política fiscal então talvez atendamos chegamos no fim dessa evolução não sei ainda e como eu falei a gente eu não era o primeiro a chamar isso de mito ou religião tradicional esse é o Paul Samuelson você pode ver uma entrevista desse 1974 está online o Mark Logan entrevista ele vou resumir ele fala a necessidade de equilibrar o orçamento é um mito uma superstição é o equivalente de história de carochinha nós usamos isso para botar medo nas pessoas porque a gente não confia nos políticos os políticos vão explodir a inflação se eles entendiam que eles não podem acabar com o dinheiro então a gente tem que mentir para eles é muito explícito o papel do economista é ser mentiroso não dizer a verdade o economista do governo o economista público o Banco Central fala a mesma coisa esse é o Banco Central em St. Louis que é a sede do monetarismo nos Estados Unidos não vão ler você pode ler isso depois mas o governo nunca pode acabar o dinheiro do governo nunca pode ser forçado a default é nunca sujeito aos vigilantes aos justiceiros da dívida exatamente o que a TMM fala a gente não se precisa se preocupar a história é falsa eu falei a abordagem do Godley é muito importante eu quero demonstrar por que precisamos disso no TMM e também por que é um grande problema para o equilíbrio dos orçamentos princípios básicos para cada crédito tem que ter uma dívida equivalente no nível agregado nível agregado se você fez a economia de primeiro ano da faculdade você faz contas nipa contas nacionais de renda e produtos por identidade tem renda agregada incluir vale a despesa agregada sim nível agregado se você pega um setor da economia que gasta mais do que sua renda precisa ter um setor que gasta menos do que sua renda senão o agregado não ia equilibrar então se você tem dois setores o setor público e o setor privado precisa ser por definição que o setor público déficit de governo equivale ao superávit privado ou vice-versa tem três setores então adicionamos o setor estrangeiro em nível agregado a soma do equilíbrio precisa ser zero então se o governo tem déficit uma ou outro ou o setor privado ou o setor estrangeiro precisa compensar isso com superávit então tem um superávit do setor privado e um déficit na conta de moeda embora possa haver outras combinações o ponto é que precisa chegar a zero e o estoque o aspecto de estoque é o aspecto de fluxo o aspecto de estoque é que o déficit significa que você está acumulando dívida em si mesmo e isso precisa ser a responsabilidade de alguém então se o governo está operando com déficit alguém precisa estar acumulando dívida então qualquer déficit público leva a acúmulo de dívida no setor privado o governo o dívida do governo é ativo nosso então todo mundo fala sobre a insustentabilidade da dívida pública o que eles estão argumentando precisa ser equivalente de verdade é que a nossa riqueza está em um custo insustentabilidade porque está aumentando o que é louco maluco varrido porque todo mundo quer que o seu bem-estar que a sua riqueza material aumente mas o setor público é a única fonte de moeda de ativos monetários denominados em moedas nacionais a única fonte disso em dólar é o governo americano porque todos os setores privados todos os créditos e débito do setor privado tem o zero a última a única coisa que desequilibra esse setor público aqui o equilíbrio do setor americano eu não tenho uma imagem para o Brasil mas tenho certeza que vocês acham que demonstra que você nota imediatamente algumas coisas primeiramente que o balanço eles viram zero por definição para que tudo acima da linha do zero tem algo equivalente abaixo da linha do zero então você vê em espelho o setor público é vermelho você vê o setor público virtualmente sempre em déficit a única exceção foi rapidamente isso foi o superávit na época do Clinton o setor privado em azul é quase sempre acima da linha o setor privado virtualmente sempre tem um superávit a única exceção era uma década mais ou menos na superávit do Clinton a única vez que o setor privado tinha um déficit e finalmente o verde é o restante do mundo desde os dias do Ronald Reagan que está no começo dos anos 80 o verde está sempre acima da linha porque o restante do mundo tem um superávit comparado com os Estados Unidos em outras palavras nós temos um déficit comercial então o restante do mundo tem um superávit comparado com o nosso que é acima da linha e você pode ver que tende a aumentar ao longo do tempo seja quando a economia americana está indo bem nosso déficit é maior o restante do mundo tem uma superávit maior comparado com a gente então o equilíbrio equilibra se a gente vai reduzir o setor o déficit do setor público por definição isso significa então é o vermelho a gente vai diminuir a parte vermelha por definição precisamos reduzir ou o azul que significa o setor privado precisa reduzir as suas economias ou precisamos reduzir o verde que significa que o restante do mundo precisa parar de ter um superávit comercial conosco então quando o político me fala que eles querem reduzir o déficit do público tá tudo bem você quer que o setor privado economia menos a gente fez isso por uma década lá o setor privado na verdade economizou um tamanho negativo e tivemos crise econômica mundial então você quer mais uma dessa é isso a última vez que tivemos um superávit como esse período era em 1929 e tivemos a grande depressão então você pode ter a depressão grande depressão uma crise global financeira reduzindo o superávit do setor privado ou você pode reduzir o verde como que você vai conseguir que o restante do mundo parar de exportar produto para os Estados Unidos bem o Trump tem tentado fazer isso exatamente isso e não tem reduzido o nosso déficit comercial tem reduzido as importações mas reduzido as exportações também nós não conseguimos fazer isso por conta própria sozinhos o restante do mundo precisa concordar em trabalhar junto conosco e eles não concordam em fazer isso então nós compramos menos do nosso nós compramos menos do deles o balanço fica exatamente idêntico não é algo que está dentro do nosso poder de fazer sozinho então vou terminar com também também de tempo eu vou rapidamente passar por alguns dados eu queria mostrar bem 1791 tivemos uma autoridade fiscal nos Estados Unidos foi criada tem uma constituição então a gente está operando aqui desde 1791 até 2018 a relação de dívida tem aumentado por 1,8% por ano então isto é o crescimento da relação de dívida dívida com porcentagem do PIB as pessoas dizem ah você não pode ter a relação de dívida aumentando tudo bem ter uma relação de dívida que é alto talvez até 80% do PIB onde estamos agora mas não pode aumentar sempre porque isso seria insustentável bem até agora em toda a história tem crescido é uma taxa de 1,8% desde que a nação nasceu e pode crescer por 1,8% ou 4% nos próximos 200 anos vai aumentar assim para um número infinito de anos quem sabe é muito pouco provável que os Estados Unidos vai durar até uma infinidade nenhum país jamais durou por tempo infinito no passado enfim é louco achar que você não pode continuar a fazer algo que está ocorrendo para os últimos 200 anos agora é verdade que o déficit tem sido mais persistente desde 1930 principalmente desde a Segunda Guerra Mundial e tem a tendência de ser maior então o crescimento da relação de dívida tem crescido mais rapidamente é mais para 4% ao ano e você pode ver aqui que ignorar o laranja porque eu incluí isso dívidas públicas mantidas pelo próprio governo que é uma coisa imbecil de fazer mas a gente faz mesmo assim o azul é o dívida que é detido pelo setor privado e também do Banco Central então essa relação tem aumentado e em 80% no momento mais ou menos estava em 100% na Segunda Guerra Mundial mas as pessoas estão preocupadas com esse crescimento contínuo e você pode ver que o crescimento tem aumentado nos anos recentes aqui é o déficit ou superávit do governo federal em anos recentes você vê que só tem única uma superávit nos anos do governo Clinton você pode ver que a média do déficit é maior e você vê que tem uma tendência para as oscilações serem maiores e eles oscilam para maiores números na parte inferior com a exceção da Segunda Grande Guerra então algo está ocorrendo algo tem mudado o déficit é maior e as oscilações são maiores nos últimos anos eu não tenho o grafo eu tirei mas a causa não é o despesas do governo o a coisa que oscila maior é pagamento de transferência então isso é compensações de programas sociais de pensões isso tem ciclos isso é de se esperar isso contribui um pouco mas isso é a linha azul aqui você vê que as oscilações tem moderado bastante mesmo na crise financeira global que foi a pior crise desde a grande depressão os pagamentos de sociais de programas sociais aumentaram um pouquinho depois baixaram muito rapidamente então o que eu estou falando é que os pagamentos dos programas sociais não explicam muito dos maiores oscilações de déficit e também os déficit crônico ao invés disso é a receita fiscal é a laranja o laranja as oscilações em laranja estão maiores e são muito mais para negativo e no momento estamos no maior expansão na história americana e o crescimento de receita fiscal é zero isso nunca ocorreu antes você não tem expansão onde receita fiscal não aumenta então o que nós fizemos continuamente era enfraquecer o estabilizador automático do componente de gasto mas fizemos com que as receitas fiscais o estabilizador automaticamente do receito fiscal aumentamos esse tamanho então numa recessão receitas simplesmente caem por terra e numa expansão eles não sobem muito então eles não estão estabilizando os ciclos na subida então acabamos com um déficit mais crônico eu achei que talvez seja interessante plotar a taxa de crescimento do PIB que está no nível horizontal e o déficit como porcentagem do PIB no eixo vertical para ver se tem uma relação entre o déficit orçamentário e o crescimento econômico e você pode ver do plotagem aqui que não tem você pode ter forte crescimento econômico e ter uma forte crescimento econômico e ter um déficit baixo ou déficit alto ou você pode ter um alto déficit e ter pouquíssimo crescimento econômico ou grande crescimento econômico com grande déficit se você pensa bem faz sentido não tem nada único sobre relação entre crescimento econômico e um déficit orçamentário você pode ter déficit orçamentário da forma correta ou da forma incorreta você pode ter um déficit usando gastos discricionários para crescer a guerra ou para o Green New Deal ou nova economia verde ou estimular a economia isso pode te dar um déficit orçamentário e o crescimento econômico pelo outro lado você pode ter um déficit de forma incorreta da forma ruim ou de forma japonesa em que toda vez que sua economia começa a se recuperar de 25 anos de recessão você cria novos impostos de consumo isso que os japoneses fazem o tempo todo a economia começa a crescer um pouquinho ah não agora precisamos de mais imposto coloca o imposto e o déficit do orçamento aumenta de forma negativa então aqui a curva na esquerda mostra que estamos em ponto A então a forma japonesa é chegar no ponto B estamos crescendo devagar então vamos criar um imposto de consumo e o déficit de orçamento aumenta e o crescimento vai para negativo ou você pode fazer do jeito certo você pode estimular a economia e chegar no ponto C então hipoteticamente a pessoa escrevendo o artigo falou talvez eu deveria plotar os dados e isso é o que aparenta aqui então aqui os Estados Unidos começando em 91 onde estamos numa recessão recessão do Bush Pai e temos um déficit orçamentário de mais de 4% do PIB e crescimento econômico só 3% e esse déficit orçamentário é grande suficiente a começar a estimular o governo ou a economia começamos a o economia começa a crescer 6% ao ano crescendo 6% ao ano o déficit orçamentário diminui então está diminuindo por causa de bom crescimento econômico e eventualmente e o Clinton foi eleito e ele vem aqui e eventualmente nós passamos numa superávit de orçamento nós estamos abaixo da linha do zero de crescimento e esse superávit de orçamento começa atirando a demanda da economia e começamos a ir de volta para um déficit orçamentário para 2001 ainda tem um pouco de superávit aqui estamos em 2001 na parte inferior do gráfico então você segue o azul o que ocorre o déficit orçamentário começa a aumentar nós começamos a recuperar nós fazemos um loop e então o o o o o déficit orçamentário começa a ser reduzido nós entramos na crise financeira global o déficit explode para 10% do PIB isso estimula a economia o suficiente que começamos a ter a recuperação é uma recuperação muito morosa muito devagar nunca chegamos no crescimento de 6% vamos para 2,5% ou 3% mas gradativamente isso reduz o déficit orçamentário e voltamos na linha laranja eu fiz para o Japão você tem o loop de loop sempre a regra do loop é loop é círculo no caso deles por causa de aumento de imposto eles sempre matam o imposto a economia com aumento de imposto para nós é o estabilizador automático que é suficiente para causar esse loop esse círculo infinito você pode plantar para o Brasil ou acho que você vai achar o mesmo o último ponto é sobre a crença que déficit orçamentário que exigem que o governo pegue dinheiro emprestado aumenta a taxa de juros e limita o investimento privado isso é a teoria que todo mundo aprende na escola com o abecedário o pagamento de juros do dívida pública é essa linha cinza embaixo a relação de dívida para a PIB é a linha escura em cima e os taxas de fundos do Banco Central é o vermelho é muito interessante aqui que conforme a relação de dívida sobe o pagamento de juros desce é o oposto do que se acredita o segundo é que conforme a relação de dívida aumenta os pagamentos de dívida não aumenta muito não aumenta um pouquinho mas não nem perto do que você achava indo de uma relação de dívida baixa para 80% do PIB é muito constante é muito óbvio que o pagamento do dívida é ligado a taxa de juros e que a taxa de juros é completamente independente da dívida e por que que é isso porque a taxa de juros é ditada pelo Banco Central não tem nada a ver com os justiceiros do orçamento tem outro gráfico com o título de tesouro nacional que vale 10 anos o índice tem uma exatamente essa mesma linha com os disponíveis os fundos disponíveis do Banco Central com pouco de atraso então o Banco Central determina a taxa de Selic que determina o serviço taxa de juros não tem nada a ver com o déficit ou superávit do orçamento ponto final sobre a dívida pública americana então as pessoas medem a dívida pública americana relativo ao PIB americano isso talvez não seja a relação mais relevante de se considerar porque metade de toda dívida pública americana é fora dos Estados Unidos que também joga alguma dívida na história todos os justiceiros da dívida então se metade do dívida pública americana é externo quem que está segurando isso na verdade é segurado por os países que têm superávit comercial bilateral nos Estados Unidos China e Japão são os principais que detêm e outros países asiáticos também como que eles obtêm os títulos de tesouro brasileiro americano eles vendem coisas nos Estados Unidos o banco central deles acaba com créditos no banco central americano e eles convertem os créditos de reserva para títulos de dívida pública americana para conseguir obter juros porque eles não têm nenhum juros nas reservas na conta corrente deles então eles fazem isso para obter juros nos seus títulos de dívida em dólar a única exceção a isso é que também tem muitos títulos de dívida pública em centros em paraísos fiscais porque eles querem um investimento seguro um ativo seguro como base para as operações deles indivíduos apenas isso inclui empresas só tem 10% do dívida pública americana então 90% estão na posse ou de comerciantes ou parceiros comerciais ou paraísos fiscais esses não são os justiceiros da dívida eles não vão correr eles estão tentando ganhar dólar vendendo coisas para os Estados Unidos então a relação relevante realmente é quantos a dívida pública americana com relação ao PIB global isso é apenas 8% do PIB mundial então meu argumento é que a gente não está nem perto de exaurir essa demanda pela dívida americana conclusão gasto de déficit cria riqueza financeira no setor privado operações de banco central não fazem o que eles fazem é liquidar ou liquificar seu portfólio aumenta liquidez do seu ativo mas o gasto do tesouro da crescimento líquido de riqueza o soberano não pode ficar sem seu próprio nota de dívida gastar muito pode tirar recursos reais do setor privado então o setor privado não consegue atender os seus interesses privados também podem tirar muitos recursos dos governos subnacionais então a limitação é recursos e não financeiro eles podem gastar pouco demais deixando desemprego e o gasto pode ser direcionado de forma errada focado de forma ineficiente focado no meta errada então nem todo gasto é exatamente idêntico finalmente tudo que eu acabei de falar foi descritivo então aqui muito rapidamente conselho de política nós não precisamos de aumento de imposto ou limitação de gasto agora não tem nenhuma evidência de inflação e aparentemente o crescimento global está diminuindo o nosso últimos dados sobre crescimento econômico para o americano está diminuindo até o China só está crescendo um pouco mais de 5% então parece que o crescimento está sendo desacelerado não tem por que você frear ainda mais o tempo para limitar o déficit seria quando o crescimento está aumentando e tem uma ameaça de inflação nem todo déficit é bom e nem todo é exatamente idêntico você não quer um déficit você já está perto de pleno emprego etc e importa no que exatamente você gasta eu prefiro de impostos e gastos corretamente direcionados os costos de impostos pelo Trump diminuíram a receita aumentaram o déficit e tiveram quase nenhum impacto positivo no gasto que principalmente vão para os ricos que tem baixa potencial de consumo é importante tirar os impostos domicílios de baixa renda os de mais alta renda para aumentar o incentivo de investir então os neoliberais acham que o jeito que você consegue investimento é jogar mais dinheiro para os ricos que não faz nenhum sentido eles investem se eles veem que o consumo venda de consumo está aumentando você precisa fazer aumentar a renda disponível para consumo dos partes inferiores os CBO a projeção do CBO atual que o déficit vai para 144% do PIB quando você pergunta para eles qual que é o efeito para o déficit atual porque nós não conseguimos ter o déficit orçamentário para 144% a menos que ou o setor privado economiza uma parte astronômica da renda ou o setor estrangeiro tem um superávit muito muito maior do que o nosso então explica como é que isso vai acontecer eles não explicam também estão baseados na crença de que o aumento de dívida vai aumentar o taxa de juros e o aumento vai aumentar os gastos com dívida mas eu acabei de mostrar que taxa de juros não tem nada a ver com relação de dívida nós não deveríamos tomar projeções a longo prazo de forma muito séria de qualquer jeito os economistas não fazem muito bem em projeção depois de seis meses então dez anos vinte anos quarenta anos de projeção é absolutamente ridículo tem uma coisa que você sabe sobre eles vão ser errado o Clinton foi na televisão pública e falou nós vamos ter superávit de orçamento nos próximos quinze anos e vamos pagar toda a dívida que está toda a dívida dentro de um ano o superávit de orçamento foi desaparecer completamente e estávamos com déficit de novo e estávamos na recessão e tem déficit desde então e a projeção dele foi baseada na projeção do TCU equivalente ao TCU dos Estados Unidos do CBO então os impactos do setor privado e do setor externo então o que a gente deveria fazer de verdade vou tirar isso aqui fortalecer os estabilizadores automáticos uma das críticas que temos da TMM é que mas se você fala para os políticos que é tudo bem gastar e depois aumenta o imposto se você tem uma inflação vai demorar muito para aumentar os impostos os impostos não são populares os representantes eleitos não andam com essa velocidade mas a gente nunca falou que use sua descrição você pode ter você precisa ter força estabilizantes automáticos incluindo você precisa de ser uma estrutura fiscal fortemente pró-cíclico que automaticamente vai para o superávit quando você está crescendo você reduz os estabilizadores automáticos nos Estados Unidos e precisamos recuperar maior estabilização se você puder usar a política discricionária talvez você não consiga fazer isso nos Estados Unidos não podemos fazer isso agora então você não aumenta o imposto a menos que a economia está superaquecendo e finalmente aumenta a eficiência de tanto o imposto quanto e o despesa cortando o imposto para os ricos é muito ineficiente gastando com juros é muito ineficiente isso não ajuda você a atingir as suas metas de política pública você quer focar as suas despesas em coisas tipo pleno emprego ao invés de gastando com taxa de juros então a meta deveria ser crescimento sustentável aumento de padrão de vida redução de desigualdade e não alguma eliminação arbitrária de déficit eu vou parar por aí muito obrigado espero que não for muita longa muito obrigado professor Androletes eu vou passar a palavra imediatamente para a professora Maria Lúcia começar a fazer os comentários tem que gravar e nós vamos reforçando quem tiver pergunta fazer uma bomba para o doutor escrito para que a gente possa controlar o nosso tempo e o professor volta hoje então está uma coluna que não será complicado então a professora Maria Lúcia vai mostrar o trabalho obrigado eu queria começar agradecendo o convite para participar dessa mesa e discutir com a professora Leila agradecer a professora Leila a oportunidade de ir pessoalmente e eu gostaria de dizer também que é muito gratificante num ambiente em que eu tenho a ideia de ausponibilidade fiscal em termos de gastos poder falar de aumento de emprego como objetivo prioritário de política fiscal e política monetária com complementares e coisas desse tipo é salutar isso num momento de conservatorismo ortodoxo como que a gente está vivendo refletir sobre essa teoria da MNT que percebe a importância do gasto público do lado para estimular a demanda da produção e sem que isso não se traje essa série de intitulação o que significa a possibilidade do governo estimular o crescimento principal de um emprego isso vai na contramão do pensamento ortodoxo como a gente está e eu muito bem vi é bom também então ouvir essa articulação falar sobre essa articulação entre política monetária e política fiscal pois é muito esquecida nas pedidos manuais mas eu queria colocar algumas questões importantes sobre a MNT tanto do ponto de vista de limites para a MNT em particular e em todas as nossas periféricas ou menos desenvolvidas sem dúvida nenhuma como o professor já mencionou nós nos encontramos numa situação tanto no mundo quanto no Brasil em que estamos longe de um surto inflacionário significativo uma vez que temos desemprego crescimento pílpico e decolação por um lado a ideia heterodoxa que está sendo defendida aqui de moeda não neutra impede que pensemos no aumento da quantidade de moeda como sempre em circulação mas a ideia de buscar aumentos de tributos somente depois que as emissões ocorrem nos parece ter algum limite do ponto de vista particular das economias periféricas é sobre isso que eu queria refletir e ouvir a opinião do professor ou por ele isso pode ser limitado em qualquer tempo do ponto de vista interno nas nossas economias pelas dificuldades políticas de se aprovar aumentos de tributação essas dificuldades elas são gerais e elas devem haver também nos Estados Unidos mas a reação do público aqui pode criar alguns problemas específicos que eu gostaria de discutir como dizia Nussi qualquer pessoa pode criar dinheiro o problema é conseguir que ele seja aceito nesse sentido se é verdade por um lado que a emissão monetária depende do Estado que força sua aceitação ao cobrar tributos a aprovação desses tributos em termos legais é uma dificuldade muito importante do ponto de vista político por outro lado como dizia Marx o dinheiro é uma relação social no sentido de que ele insere socialmente as pessoas na economia capitalista já que todo mundo é comprador e precisa ser vendedor um dinheiro extremamente importante porque ele é o que vai se transformar em capital quando compra a força de trabalho e finalmente ele organiza a economia porque ele realiza de forma complexa a divisão social do trabalho mas tal como isso Marx chama atenção para a importância exatamente desse equivalente geral tanto da sua criação quanto do seu reconhecimento social para ele funcionar como esse equivalente geral importante ou da aceitação nas palavras de música é esse reconhecimento social que pode eventualmente ser perdido nesse processo de criação inicial de moeda para posterior tributação instituando o excesso de dinheiro imaginemos por exemplo uma situação em que se cria o dinheiro e as dificuldades políticas de se aumentar a tributação leva a que haja perda da confiança nele do dinheiro com as primeiras pressões inflacionais pouco significativas mesmo se essa perda de confiança levar a fuga diante da moeda ou a busca de um outro tipo de liquidez que era aqui também superior como é o caso do dólar a gente o governo perde a possibilidade de operar seu poder monetário em função dessa fuga diante da moeda e dessa preferência pela liquidez superior que é o dólar essa é uma uma questão ou seja eu sinto falta e é nisso que eu queria que o professor falasse nessas análises da própria ideia de preferência pela liquidez porque é ela que em momentos de maior incerteza em particular em países menos desenvolvidos ou periféricos como os nossos leva a fuga na direção do dólar que é a internacional e que tem por isso liquidez superior algo que pode significar um sério problema para a implementação de uma crítica típica do MNT na verificação do capitalismo a esse respeito eu diria que eu queria completar dizendo que mesmo do ponto de vista internacional embora possa haver controle de capitais é difícil evitar fuga de capitais em economias globalizadas como as nossas sejam explícitas que podem ser mais evitadas por controle de capitais sejam implícitas como é o caso do mercado negro de moeda que acaba se desenvolvendo quando você foge da moeda nacional um dos problemas que tem as nossas economias para controlar essas políticas e para atrair os capitais necessários para o seu processo de crescimento é a volatilidade desses fluxos que é o que nós desenvolvemos seja porque nossa renda é mais baixa seja porque dependemos mais de exportações e importações fora do nosso controle ou de outras razões a verdade é que nós temos nas economias periféricas com certeza que leva uma preferência pela liquidez maior e é essa preferência pela liquidez maior que pode levar a preferência pelo dólar e ficarmos sem condições de operar uma solução para esse problema na implementação da NMP é sobre isso que eu gostaria de ouvir o professor sobre quais os mecanismos podem ser utilizados para neutralizar isso ou qual é a sua opinião a esse respeito mas eu gostaria sobretudo de falar sobre uma coisa que o professor bem não falou aqui que é na minha opinião uma coisa mais importante da NMP que é a ideia de uma política de empregador é muito nisto eu acho isso absolutamente fundamental é um estoque regulador de emprego e eu penso que esse dia deve ser o objetivo principal da política econômica e de qualquer política econômica nesse sentido eu acho que é fundamental a propósito mas eu não penso que se possa chegar nem ao primeiro emprego mesmo definido como os os autodóxicos dizem porque eu acho que há muitos políticos e econômicos para isso por um lado no economia de mercado onde a concorrência se faz por meio de inovações tecnológicas que procuram ampliar a produtividade do trabalho sempre que a gente vai ter inovações tecnológicas ocupadoras de mão de obra sendo produzidas em particular quando a gente tem quando se chega próximo do que se chama pleno emprego ou quando se aproxima do pleno emprego qualquer ameaça da origem é um assunto muito grande de inovações tecnológicas que já acontecem normalmente mas em grande parte das vezes antes mesmo disso acontecer é um limite dado pela redução da taxa de lucro ou da parcela de lucro que a economia esse limite tem se mostrado muito forte politicamente inviabilizado as outras políticas de emprego que são de limites e de salário e eu gostaria de ouvir que isso são limites que não significa que isso não possa haver mas eu acho que a gente tem que ter claros esses limites para saber o que fazer para implementar uma política desse tipo a oposição essa oposição não existe na categoria econômica dominante a gente ouve a oposição dos empresários no meio de negócios e pela mídia e a gente precisa se preparar para isso como dizia Carec a ideia de estado de confiança não é por acaso essa fada da confiança que a gente está acostumado a ouvir é utilizada exatamente para tentar controlar o nível de emprego para não deixar realmente poder de barranho dos trabalhadores e isso nos grupos juntos a oposição aos investimentos públicos absorvivos ao consumo de massa e aos programas de renda mínima também foram lembrados por Carec e essa ideia de que cada um tem que que é uma ineficiência dos governos que cada um tem que ganhar o ponto com o seu rosto e também na direção de impedir o aumento do poder de barranho dos trabalhadores ou seja um grande argumento contra isso é a repousa de perder a disciplina das fábricas isso vai precisar ser contornado porque na verdade qualquer aumento de salário pressionado por aumento de emprego significa redução de lucros de uma economia onde o objetivo é a maximização dele então eu acho que a gente tem uma série de problemas políticos aliados a isso eu gostaria de ouvir um pouco a opinião do professor já que eu acho que esse é o objetivo principal de qualquer política econômica obrigado professor vou passar para esse nome obrigado Obrigado. Acho que eu não consegui aqui contar o modo de apresentação. Boa tarde, é um prazer estar aqui também, nessa mesa, esse debate importante. Eu, na verdade, não vou fazer especificamente perguntas ao professor Leio, vou fazer aqui algumas considerações, e minhas considerações adiam exatamente com essa cultura do debate, que é a teoria da moeda moderna e suas implicações para as economias certas. Na verdade, eu vou fazer aqui um conjunto de reflexões, tentar organizar um pouco as reflexões sobre a pertinência ou não da teoria da moeda moderna, sobre a pertinência ou não da teoria da moeda moderna para as economias teriféricas e para uma economia como a brasileira. Eu vou, enfim, tentar, uma forma que eu vejo que esse debate pode ser organizado, nesse tipo que se torna mais produtivo, separado talvez em três tipos de argumento ou em três níveis de argumentos. Então, o primeiro nível de argumento para não, digamos, adoção da teoria da moeda moderna, ou para não, para não, enfim, consideração da teoria da moeda moderna, é um elemento, enfim, bastante forte, que tem já o mérito de terminar com o debate bem no princípio, que é o seguinte, não, acho que a MMT é inconsistente teoricamente, como ela é inconsistente teoricamente, então, nem deu-se adiante, refletindo sobre a pertinência ou não da adoção de políticas inspiradas pela teoria da moeda moderna numa economia como a brasileira. Então, acho que esse é o primeiro nível de argumento, né? Depois tem um outro nível de argumento que ele está num outro lugar, numa outra dimensão, que é o seguinte, olha, acho que a MMT, né, ela é interessante, ela é consistente, os seus pilares fundamentais, né? Tem muito a dizer sobre como as economias funcionam, portanto, poderiam inspirar proposições de política, mas parece que a institucionalidade brasileira não se comporta exatamente com a MMTPV, então, nesse sentido, haveria uma incompatibilidade institucional, que são o segundo nível de argumento, né? E o terceiro nível de argumento é que, enfim, apesar de ser teoricamente consistente e de que temos uma institucionalidade que opera, tal como a MMT descreve, né, sugere, aqui há uma objeção política, né? Os mercados não permitem que, enfim, as políticas sejam perseguidas, tal como a MMT sugere, então, ela é politicamente inviável, tá? E fazer uma reflexão um pouco nesta linha, né? Então, a primeira ordem de argumentos, né? Por que a MMT não serviria, né? Ou se essa ordem de argumentos for recusada, né? Por que que ela serviria? Primeiro porque é, tal como foi chamado recentemente, de voodoo economics, né? A MMT é voodoo economics, não é baseada em pesquisa teórica, empírica, sólida, não é publicada nos journals de maior prestígio da economia, então, não servem, pronto, é, de certa forma, a conversa está encenada. É, mas, hoje em dia, né, a MMT, sim, econômicos, já está, na verdade, admitindo que vem sendo incapaz de dar respostas de mais sério de problemas que é pedindo as economias, né? Na verdade, os seus diagnósticos sobre os problemas da economia, bem como as suas proposições de política, é, são bastante complicadas para definir, né? Aí as proposições de política não parecem consistentes com os seus, os seus pressupostos teóricos, né? Então, enfim, isso parece estar abrindo espaço, né, para uma reflexão com base nos fundamentos da MMT, que, por sua vez, foi capaz, né, de permitir um avanço na compreensão, dentro do pensamento econômico sobre o que seja a moeda. Então, a MMT foi capaz de fazer isso, como a professora Raquel apontou, como a moeda e como a moeda são os aspectos institucionais da economia, se passando profunda pesquisa sobre como funcionam os bancos centrais e os setores nacionais e se apoiando, como a moeda são muito rica do treinamento econômico, né? Vários fatores aqui para me enumerar, os fatores que, na verdade, são os fundamentos da institucionalidade. O outro ponto importante, né, que ajuda na compreensão e é um avanço na nossa reflexão como economistas, né, sobre a economia é que a MMT é muito precisa na formálise de solto política monetária, né? Qual é o papel dos bancos centrais na determinação das próximas instituições? E as suas prescrições de política macro, elas são, ao mesmo tempo, coerentes com as suas premissas teóricas e orientadas para a promoção do PMT, né? Nesse sentido, a MMT reconecta a atoria macroeconômica com os seus fundamentos, né? A atoria macroeconômica nasce com o case, né, uma preocupação do emprego, né? Então, né, uma conclusão que a gente pode adotar é de que a MMT se mostre assim, consistente teoricamente, alerente do ponto de vista empírico e coerente em suas proposições políticas. Se isso for verdade, a gente pode passar para o segundo nível de argumentos, né? Que a MMT serve, que ela é útil, mas que não é útil para vocês. Porque teve uns problemas na institucionalidade, né? E aqui, diferente do que acontece nas economias centrais, o governo precisa de impostos para financiar os seus gastos. Esse é o ponto importante, né? Na verdade, eu acho que as pesquisas, elas têm que avançar nessa área aqui no Brasil, mas, tanto quanto eu tenho conhecimento, né, já tenho pesquisas interessantes, sendo feitas em alguns centros, essas pesquisas mostram que o professor Ray, né, foi o orientador de comunistas brasileiros que avançaram nessa área, mostram que a institucionalidade brasileira, que diz respeito ao funcionamento do Tesouro Nacional e do Banco Central, ela não tem nada de apologicamente unique ou peculiar, né? Que passa com que o que a MMT descreve como o funcionamento dos tesouros e do Banco Central não se aplique exatamente no Brasil, né? Tal como no Brasil, o governo primeiro gasta, ao gastar a primeira moeda, e depois ele recolhe os tributos e, ao fazê-lo, ele destrói a moeda, né? É assim o funcionamento dessa institucionalidade, dessa operacionalidade, é assim que os bancos centrais criam e definem moedas, né? Outro ponto importante é que o Banco Central do Brasil define a taxa de juros de curto prazo, né? Ele é exorbitamente a entidade que define a taxa de juros de curto prazo, levando em consideração vários fatores de curto prazo, né? Todos os bancos centrais ganham em consideração vários fatores de curto prazo, né? E não há nenhuma evidência de que o Banco Central do Brasil tenha qualquer dificuldade de manter a taxa de juros no patamar que ele preferiu. Isso não quer dizer que o Banco Central não sofra pressões pela pandemia. Sim, provavelmente sofre. Podia sofre, né? Outros bancos centrais também sofrem, são questões diferentes, mas as pressões políticas estão, né? Dentro desse contexto que a economia é uma ciência social, né? E os atores políticos estão ali, né? O tempo todo exercendo as suas pressões. De acordo com as evidências disponíveis também, nem mesmo quando o Banco Central precisa atuar no mercado de reservas para enxugar o excesso de liquidez decorrente das operações de compra de moeda estrangeira, ele tem dificuldade de fazer. O Banco Central faz isso, né? E quando ele faz isso, ele faz exatamente para manter a taxa de juros de curto prazo na meta que ele mesmo deveria. Então, até o momento, pelo menos até hoje, eu tenho conhecimento, né? E venho acompanhado, não parece haver nada de peculiar na forma como o Banco Central e o Banco Central, o Brasil, né? Ou personalmente exercem as suas funções, né? O que nos permitiria avançar um pouco aqui na nossa reflexão de por que sim ou não ele viver no Brasil, né? e passar para o terceiro nível de argumento, né? Que eu acho que é o nível de argumento, inclusive, que a professora Lourdes no final da sua intervenção, enfim, chamou atenção por importância deles, né? Então, a MMT teria particular dificuldade de ser aplicada no Brasil ou, dizendo mais precisamente, né? As prescrições de política que deveriam da MMT teriam particular dificuldade de ser implementada no Brasil porque haveria uma interdição política, né? Porque os mercados não permitem. De fato, há aspectos políticos em toda a política econômica, né? E uma maior participação do Estado, como a professora Maria de Mundo já mencionou, bem como uma política macro que viste o pleno emprego e que é, em última instância, ou que é última instância, né? A proposição de política central da Nova Hermana e Fiori, né? Que deveria ser a nossa proposição de política central também. Elas tendem a sofrer enormes pressões, né? Mas nos países desenvolvidos também há aspectos políticos envolvidos. Nos países periféricos, talvez eles sejam maiores. Talvez, né? Dependendo do governo, dependendo das condições políticas. E aqui há uma preocupação importante, uma preocupação adicional, né? que não é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, com o comportamento da taxa de câmbio, né? Dado que a gente tem uma descrição externa, né? Então, acho que, particularmente, há uma preocupação com o movimento especulativo de capital que pode fazer com que a taxa de câmbio tenha mais volatilidade e isso é presente, enfim, né? Mostra esse comportamento dos seios, tanto do ponto de vista microeconomico, quanto do ponto de vista macroeconomico. Então, se for assim, na verdade, se houver uma interjeção política, se os mercados, de fato, não acreditarem em qualquer política que realmente vise o termo emprego e a redução da igualdade, então, não adiantaria tentar, né? Então, tudo bem, o MP é muito legal, a forma muito perdida não vai entrar, porque aqui, realmente, os mercados, né? tem uma atuação muito, muito forte, né? Então, seria melhor praticar políticas responsáveis ou menos moderadamente responsáveis, né? Porque, apesar de incobertas, pesando todos os elementos, seguir a disciplina dos mercados seria o melhor a ser feito. A minha pergunta é, será que esse tipo de argumento é aceitável? Aí, eu faço só dois gráficos que mostram o que todos nós já sabemos, né? E é o comportamento recente da taxa de crescimento do PIB brasileiro, né? que mostra o descalabro que nós nos encontramos, desde que essa política de moderada responsabilidade fiscal ou de responsabilidade fiscal bastante intensa nos levou, né? Essa política, quer de moderada austeridade, quer de austeridade profunda, profunda responsabilidade, digamos, né? nos levou para esse lugar do ponto de vista do crescimento do PIB e nos levou para esse lugar do ponto de vista do emprego e da subutilização das forças de trabalho, né? Então, esse é o resultado das políticas razoavelmente responsáveis ou integralmente responsáveis, né? Então, a pergunta que fica é, poxa, mas realmente, então, valeria a pena fazer essa negociação, né? E ficar, então, com a possibilidade de políticas moderadamente responsáveis, né? Ou bastante responsáveis para a gente chegar em uma situação melhor? Então, as evidências mais recentes parecem apontar em uma direção, talvez um pouco apontada, tá? Então, só para finalizar aqui essa minha intervenção, né? Eu acho que a gente precisa repensar a política macro do Brasil do movimento dos anos né, dos avanços que a harmonia moderna propõe né? Me, me traz do ponto de vista da compreensão do que seja moeda, o que seja dívida do que seja o papel dos impostos, do que seja significado né, o débito único. o objetivo último das políticas econômicas deve ser o PNP esse é o objetivo que é a macroeconomia que as políticas macroeconômicas o conjunto das políticas macroeconômicas deve ter sido a política macroeconômica a propósito as políticas monetárias e fiscais elas não são tudo mas elas são cruciais são cruciais se uma política macroeconômica a superfeição tal como a política macroeconômica como a política econômica não é possível chegar a um resultado que seja moderadamente satisfatório mas as políticas macro não são tudo elas precisam ser acompanhadas de um outro conjunto de políticas não só no Brasil mas no Brasil e nas economias econômicas talvez especialmente e isso é muito importante portanto, regulação dos mercados financeiros precisam acontecer regulação dos mercados de campo que é exatamente a direção contrária a que nós estamos indo precisa acontecer essas políticas são decisivas para moderar a flutuação da taxa de campo e absolutamente não ela tem interesse no país nem do ponto de vista ambiental nem do ponto de vista ambiental igualmente políticas sociais são necessárias muito necessárias uma política de empregador de uma instância ela não está no lugar de conjunto de políticas sociais para ela se estar atipulada assim como são necessárias também política industrial implementa competitividade evidentemente sem aumentar essa competitividade pode avançar na escala do desenvolvimento e a política comercial também é uma política importante que precisa ser atipulada a política macroeconômica se é que a gente quer chegar naqueles que temos primeiro com relação da nossa qualidade e a classe Nice por favor な.... aplausal 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 Bom, boa tarde novamente a todos e a todas. Queria fazer uma salvação especial a todos na mesa especial, a nosso convidado, o professor Ray, que nos permite aqui com a sua presença na referência e sim na economia e na reflexão sobre finanças públicas, não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Muito obrigado. Está um grande prazer estar aqui. Bom, eu dividi a minha fala de três formas de relação com o Banco Central. E queria começar dizendo que a M&P não deixa de ser uma inspiração da gente, que trabalha no dia a dia das finanças públicas. Então, a M&P não deixa de ser uma inspiração dado o ambiente de, acho que tem que ligar no meu pedido, de pobreza no debate sobre finanças públicas no Brasil. Então, nesse sentido, a M&P é uma grande inspiração na linha das finanças funcionárias. Já chamaram a atenção desde o início de que finanças públicas não são iguais às finanças domésticas e que os governos não estão submetidos às mesmas restrições financeiras que famílias e empresas. E isso vale para a periferia também. Independentemente, claro, da inserção mais subordinada dos fluxos econômicos e internacionais, da estrutura produtiva do alvo, etc. mas governos aqui e em qualquer outro lugar que lidem à própria moeda não estão sujeitos às mesmas restrições que famílias e empresas. Isso pode parecer pouco, mas para quem lida com o dia a dia das finanças públicas é, enfim, corrobora o que morre fazendo. Então, eu gostaria, novamente, nessas palavras licenciais de saudar a penetração dessa discussão aqui no Brasil. Porque, como eu dizia antes, o Brasil parece que transitou da responsabilidade fiscal para o suicídio fiscal. Para o suicídio fiscal. Antes de vir para cá, eu conversava com colegas do controle que me perguntaram, do ponto da auditoria interna, que me perguntavam mais rápido, você que trabalha no Tesouro, seus colegas. O ministro do controle disse que o dinheiro ia acabar em abril deste ano no Brasil. nós não conseguiríamos pagar mais o seguro-desemprego, o salário dos serviços públicos, o mínimo de investimento público, a energia elétrica dos prédios que funcionam no Brasil, da administração pública. Porque o dinheiro acabou. Esse era o discurso do governo até abril deste ano. O que ia acontecer? Eu falei, a minha resposta foi assim, olha, não é que dinheiro acabou. Dadas as regras fiscais, algumas absurdas que nós temos, sem necessidade alguma, o governo pararia. Como poderia acontecer no caso do Congresso americano não subir perto da dívida. O que nós fizemos aqui? Mudamos a regras de ouro, ou colocamos uma exceção na regras de ouro que, de fato, ia parar o descobrimento dela, ia parar o país em abril e maio. Isso foi aprovado no Congresso, a revisão da regras de ouro, o crédito suplementar, e o que ia acontecer com a taxa de juros? Houve uma fuga de capitais, com os vigilantes dos títulos públicos. Nada. A taxa de juros continuou caindo, a reforma da pertença, e, felizmente, continuou tramitando. Enfim, volta pra frente e... O governo, no final, o seu governo brasileiro, ele editou uma medida provisória que obrigava as repatrições públicas, uma medida provisória, uma porcaria, que obrigava as repatrições públicas do Ministério da Economia, do Ministério do Meio Ambiente, que, às vezes, não existe, não existe ainda, o Ministério da Fundatura tinha que fechar as portas, só podia abrir oito da manhã e fechar as cempa-car, porque não tinha dinheiro pra pagar a energia elétrica. Enfim, o que eu estou dizendo nessa introdução é que eu usei aqui o termo, a pobreza do debate magro de finanças públicas, na verdade, é a miséria, a miséria do debate de finanças públicas nesse país. Eu não vou ler todas as citações, eu começo aqui passando desde o início da nossa votada de austeridade, que iniciou no final de 2014, 2015. A presidente Dilma, afastada, aliás, esse é uma questão com o servidor do Tesouro, eu preciso do Tesouro Nacional, eu preciso do Tesouro Nacional. A miséria do debate, a miséria das réplicas fiscais brasileiras, elas, inclusive, criminalizam a gestão da política fiscal. Nós tivemos um presidente da República afastado, porque disse que a década de resultado primário seria uma ou aquela outra, ou que explicou que ia mudar antes, eu fui afastado. Quem não tem responsabilidade por quem a receita não foi a que se esperava. O governo não controla a receita, não controla o resultado, e foi afastado. E os meus colegas do Tesouro Nacional estão sendo processados por causa disso. Serviço público. Mas, enfim, a presidente Dilma, afastada pelo trigo, ela disse em 2015 um discurso de posse. Nós recusimos o nosso resultado primário entre 2011 e 2014, agora atingimos um limite para isso. Portanto, não pode mais piorar o primário. Ela disse isso no início de 2015, quando o déficit primário era de 0,5% do PIB, o déficit primário chegou a quase 3% do PIB, depois das políticas de austeridade. Sendo que em 2015 argumentou-se, atingimos os limites, vamos cortar as despesas. Vejam o que aconteceu. Essa aqui é fantástica, essa situação. É da imprensa, uma jornalista econômica. Quando em 2015, uma jornalista econômica, quando em 2015 o governo encaminhou a proposta do orçamento com déficit para 2016, o jornalismo brasileiro escreveu assim, é a primeira vez na história do mundo que o governo apresenta um orçamento desequilibrado fiscalmente. O orçamento, por definição, tem equilíbrio. ela esqueceu de colocar as receitas financeiras no orçamento. Do ponto de vista do orçamento, a soma de receitas financeiras com receitas dos impostos. Agora, o mais impressionante dessa história é que na época, a gente estava lá no planejamento e os servidores de orçamento, os funcionários públicos que mexiam no orçamento ligavam para a gente perguntando, como é que a gente vai fazer? Vai ter déficit? Gente, a desinformação é tão grande que a própria operação, quem opera a máquina pública não esquece que o equilíbrio orçamentário é de receitas e despesas primárias e financeiras. O significado econômico é outro, claro, de um déficit primário, de uma... mas, enfim, essa, eu vou parar pela próxima, não vou nem continuar. essa declaração é do ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, ele foi presidente do Banco Central no Brasil por oito anos e depois era o ministro da Fazenda do governo anterior, do governo PN. Ele disse em 2017, vamos ser claros de atuar o detente da reforma da peridência, o governo não fabrica dinheiro, até porque isso gera inovação, na verdade, tem uma concluição aqui, quer dizer, se gera inovação é porque fabrica dinheiro, mas, não gera inovação, como a gente tem isso? Ele foi presidente do Banco Central por 28 anos e diz que o governo não emite moeda. Como é que eu estou aqui com o servidor se o Banco Central tem de moeda, Paulo, o que o Banco Central faz? Assim? e eu olhava, estava reclado aqui a seguir no Tesouro, eu olhava para os nossos colegas no Tesouro, a gente rica para agragar o governo. Quer dizer, mas a gente que trabalha agora, assim, a parte política é neste nível no Brasil. Então, bom, para avançar aqui e entrar apontamente nas perguntas. O Brasil, então, desde 2014, veio esperando uma das fortes crises econômicas da sua história. Só no final de 2021, o PIB terá voltado ao que era em 2014 e veio a essas políticas de prosperidade, corte de dispensas públicas, elevação de juros até 2016, contenção de crédito público, etc, etc. A professora Simone já mencionou aqui os impactos disso e desemprego, eu não vou... O meu tempo esgotou, mas, para concluir em dois minutos, é interessante observar que o Brasil pós-austeridade é um campo verde para a gente é promissor olhar para o Brasil pós-austeridade a partir da lógica da equipe. Por quê? Os resultados descais pioraram, o déficit público, seja o nominal, seja o primário, piorou, a dívida pública aumentou e o que aconteceu com a caixa de juros e o custo da dívida pública. Caiu. Caiu. O Tesouro Nacional teve algum problema para se refinanciar desde o momento em que os resultados fiscais foram nenhum nenhuma dificuldade. Aliás, se a gente olhar para o caixa do Tesouro Nacional no Banco Central, ele soma um ponto e você tem a força para cá. Eram 600 bilhões de reais no caixa do Tesouro no Banco Central, hoje é 1 trilhão e 200 bilhões de reais no caixa do Tesouro e o governo insiste em dizer que não tem dinheiro aqui no mundo. O governo diz isso, não temos dinheiro. veja lá como a única do Tesouro no Banco Central. Passar pela última pergunta sobre esse direito intergeracional. Na verdade, a última vez que eu contribuí para uma que eu dei o depoimento no Congresso era sobre contabilidade intergeracional. Isto é, relacionado a isso para manter tudo justo para gerações futuras, não deixe as gerações futuras com dívida que a gente está aumentando agora, etc, etc, isso vai ser um peso neles e basicamente você dizia que você nem deveria fazer essa contabilidade para conversa, muito menos prometer algo tão imbecil como isso. O que você deixa para as gerações futuras é um ativo financeiro, você não está deixando eles com a dívida para ser paga porque eles nunca vão pagar essa dívida, para pagar uma dívida você precisa ter superávit financeiro suficiente para pagar a dívida e a experiência é que o déficit diminui a sua economia para você ter um déficit e os Estados Unidos só pagaram dívida uma vez em 1837 repagamos toda a dívida esse foi um presidente louco maluco varrido Andrew Jackson destruiu a economia fez a primeira depressão e a dívida nunca mais será paga vai crescer ao longo do tempo é tão louco pedir isso e talvez um pouco mais louco pedir isso do seu governo mas também é pedir isso do setor privado o setor privado o setor privado também nunca é pago aumento ao longo do tempo aumento relativo ao PIB eu não sei qual a relação de dívida privada nos Estados Unidos a relação de dívida privada é 400% do PIB e tem aumentado desde 1766 e vai continuar a aumentar não tem nada de errado com isso então o governo a direção do governo vai ser 80% do PIB todo mundo está focando nisso mas o dívida do setor privado que é perigoso quando ele fica muito alto e os pagamentos de juros ficam muito altos as pessoas cortam o gasto e a gente entra em uma recessão então você está focando na coisa errada e o argumento todo tem uma premissa falha deixando dívida para os seus netos é uma coisa boa proibição de financiamento temos o mesmo problema o Banco Central não pode diretoramente financiar o Tesouro e isso volta até o lei que criou o Banco Central em 1913 isso sempre é assim o Banco Central não podia direcionamente mas o o Banco Central pode comprar dívida de mercado secundário então nos Estados Unidos o Tesouro tem o equilíbrio lá e vai antecipar contas a vencer ou depósitos sendo feitos de forma eletrônica para contas bancárias e recipientes e para poder pagar honrar esses pagamentos o Tesouro precisa depósitos na sua conta no Banco Central e vai vender títulos para os chamados principais isso é investimento nos Estados Unidos temos os intermediários primários que vão ter a licitação para comprar esses títulos se o mercado está cheio desses títulos que não ocorre mas se isso fosse ocorrer algum dia o Banco Central vai comprar ele sempre pode comprar no mercado secundário então eles podem comprar dos bancos é muito curioso o Banco Central pode comprar títulos de dívida de qualquer pessoa exceto o órgão que emite o título da dívida imagina seu banco pode comprar seu título de dívida ou seja o cartão de crédito fazer um empréstimo o banco seu banco pode fazer um empréstimo perdão você pode obter um empréstimo de todo o banco menos o seu seria basicamente isso qualquer banco do mundo exceto seu próprio banco vai aceitar seu cheque então qualquer um pode comprar títulos de dívida do tesouro americano e o tesouro americano o Banco Central pode comprar de todo mundo menos o tesouro então na prática o ponto é que isso nunca limita o gasto do tesouro então tudo que você é só você pedir para o Banco Central tá você é independente você vai começar a desonrar os cheques do tesouro eles vão dizer não a gente não vai fazer isso eles não precisam fazer isso porque as operações os procedimentos operacionais desenvolvidos ao longo dos últimos 100 anos vão assegurar que isso nunca vai acontecer e a partir do ponto de vista do Banco Central eles não estão financiando operações do tesouro se você pergunta para eles se você financiou a operação do tesouro eles vão negar a gente nunca faz isso mas a gente assegura que o cheque é honrado tá o que é a responsabilidade deles então do ponto de vista deles eles estão assegurando que o sistema de pagamento funciona de forma suave mas isso significa que você não pode deixar o cheque voltar porque isso começa a voltar e é problema então eles têm procedimentos para assegurar que isso nunca vai acontecer então não vai acontecer então houve uma discussão na garantia do desemprego não tive tempo de mencionar isso mas isto é eu diria o política chave do MMT então eu gosto de gastos direcionados acho que pleno emprego é uma meta principal do governo eu concordo de baixa inflação também é outra meta primária da política governamental mas acontece que garantia de plano emprego faz ambas as coisas o garantia do plano emprego te dá plano emprego para definir como todo mundo consegue fazer uma consegue um emprego mas também dá uma âncora nessa moeda isso é parte da resposta para a pergunta como de você vai resolver essa incerteza essa preferência de liquidez esse medo de uma flutuação no valor da moeda que cria essa busca de liquidez que é um dólar etc uma das respostas é dar uma âncora para a sua moeda dar uma âncora com um programa de garantia de emprego direciona o seu gasto de governo para o programa de garantia de emprego isso sempre garante que sua moeda vale quantas moedas você tem que trabalhar num programa de garantia de trabalho para obter essa quantidade de moeda também e deixa que os estrangeiros saibam quanto que moeda vale tanto de trabalho do trabalhador americano então dá uma âncora para a sua moeda e assegura que você nunca gasta demais porque uma vez que você tem pleno emprego você não continua a gastar se a economia superaquece o setor privado tira as pessoas do programa e despesas governamentais automaticamente vão baixar então é um fortíssimo estabilizador automático despesa aumenta no tempo ruim diminui no tempo bom dá uma âncora da sua moeda e você sempre sabe o que vai ser o valor dela eu acho que isso é chave experimento chave em perguntas sobre o que o banco central pode fazer para colocar a economia no caminho certo para atingir todos os metas sociais que você tenha o banco central não tem os instrumentos corretos para fazer muito disso eu gosto de baixo de taxas de juros permanentemente baixos e estáveis isso foi recomendação do Keynes para quem leu o capítulo 24 eutaniza o quanto a rente impele o taxa de juros para zero isso é uma política chave do Keynes fez sentido em 1936 continua fazendo sentido hoje lutar contra a inflação aumentando taxa de juros pode ser inflacionário por conta própria porque juros é um dos custos de trabalho aumentar taxa de juros também vai aumentar os despesos do governo por isso que a gente faz essa distinção entre os superávit primário e todo o resto porque pagamento dos juros pode ser um grande componente de gastos públicos e é uma forma muito ineficiente de gastos primeiramente parte disso vai para fora dependendo se os títulos no caso dos Estados Unidos 50% da dívida é detida fora então quando o governo gasta em juros pagamento de juros externos isso não faz nada para nós não ajuda a nossa economia de qualquer jeito vai para estrangeiros então é um tipo muito ineficiente de gasto de governo você quer minimizar isso então mantenha taxa de juros o mais baixo possível zero talvez não seja o número correto isso que o Keynes falou deveria ser zero e no mundo rico desenvolvido a gente está efetivamente em zero ou perto de zero por 10 anos e os japoneses estão fazendo desde por 25 anos e você pode manter isso perto razoavelmente perto do zero se você escolher eu estou feliz com 1% eu acho que aumentar e diminuir a taxa de juros acho que vai ter um enorme impacto na economia e ajudando a ter essas metas sociais eu acho que a taxa de juros não tem esse tipo de efeito você não tem certeza se você está movendo a economia na direção quando você muda as taxas então eu não gosto dessa solução o banco central deveria estar independente no senso normal diário que a gente usa para agências governamentais eles não deveriam ser sujeitos a pressão externa diariamente para fins políticos mas isso é verdade de espero todas as agências de governo eles deveriam ser independentes nesse sentido eles deveriam ser independentes para a taxa de juros não estou convencido que isso é uma boa ideia eles devem ter independência para assustar o cheque do governo não é definitivamente não é uma boa ideia mas essa é a minha opinião não necessariamente toda pessoa que adota o TMM concorda com tudo isso eu não tenho certeza então deixa eu voltar o Brasil periferia país em desenvolvimento o Brasil é muito rico em recursos muito rico recursos de trabalho outros tipos de recursos quando eu era uma criança na escola no começo dos anos 60 nossos livros escolares nos ensinavam que o Brasil ia desafiar os Estados Unidos é verdade Brasil ia ser o país número 2 do mundo com crescente população crescendo mais rápido que o nosso e crescente indústria e capacidade de produção o Brasil ia nos ultrapassar era isso que a gente nos ensinava na escola ainda estamos esperando isso ainda não ocorreu mas o problema não é falta de recurso e é mais difícil dizer que economia é a maior parte do problema existem problemas políticos muito sérios no Brasil que são intermitentes ao longo do tempo então o MMT pode ajudar é pode ajudar a entender como o sistema monetário funciona isto vai ajudar tá bom no mínimo você vai saber o que é economicamente possível isso não te fala o que é politicamente possível absolutamente mas na taxa de câmbio e tudo isso eu sei que isso é uma grande questão em todos os países latino-americanos eu sei mais sobre o México mas eu sei muito mais do que o México do que o sei do Brasil mas muito semelhante problemas muito semelhantes o medo do fogo de capital o medo de uma ataque a moeda compra o dólar valorização do dólar toda vez tenha certeza se você quer entrar em mais ativos mais líquidos de dólar mas deixa eu fazer algo muito claro pra vocês quando a gente fala que eles fogem da sua moeda ou fogem dos seus ativos isso simplesmente não é verdade isso não ocorre não pode ocorrer eles não vão fugindo para os dólares americanos não ocorre o que ocorre é que o preço se ajusta você não consegue sair dos ativos brasileiros você vende pra outras pessoas você pode vender a um preço menor pra outras pessoas você pode ter perda sobre isso você não consegue comprar fugir pra dólares você precisa vender pra conseguir ou pegar emprestado então o Brasil pode ganhar alguns dólares vendendo para os Estados Unidos e você pode pegar emprestado alguns dólares mas você não pode simplesmente fugir da sua moeda e entrar em ativos de dólar americano então eu acho que é um pouco exagerado sua taxa de câmbio muda altera deixa eu pegar um exemplo de um pequeno economia aberta quase nenhuma indústria com altíssimos oscilações do taxa de câmbio se chama Austrália a taxa de câmbio de Austrália oscila muito Bill Mitchell que ajudou a desenvolver o MMT então ele é o australiano representante australiano e analisou a Austrália a Austrália toma as oscilações de taxa de câmbio muito naturalmente eles não deprimem a economia deles por causa das mudanças na taxa de câmbio eles simplesmente toleram e sim tem alguma o preço de petróleo vai aumentar eles também não tem petróleo não são produtor de petróleo o preço de produtos industrializados aumenta então eles são ainda mais extremos do que vocês em ambos esses exemplos mas eles toleram a mudança de taxa de câmbio e operam quase pleno emprego vou te dar outro exemplo aqui um país muito mais pobre completamente subdesenvolvido que não somente teve que lidar com um dominante um câmbio externo dominante mas também utilizou usou circulou dentro da economia deles os estados coloniais da colônia americana você não imagina um lugar menos desenvolvido do que a américa colonial tinha a moeda britânica dominante eles eram sujeitos da coroa britânica eles emitiam seu próprio papel moeda mmt se aplicava a américa colonial então ainda se aplica você encada mais limitações dos estados unidos absolutamente sim então eu apresentei uma imagem do governo dívida do governo americano é só 8% do PIB mundial vai aumentar cada vez mais o brasil pode chegar bem em qualquer hora mas lembra que você vai vai nos substituir com a maior economia do mundo em algum momento mas vocês conseguiriam agora mesmo emitir dívida 8% do seu PIB global não muito provavelmente não então será que os Estados Unidos tem uma vantagem sim tem tem uma vantagem como moeda de emissor de moeda internacional tem mais demanda do dólar americano nós podemos continuar a fazer isso com nenhum impacto notável no taxa de câmbio o Brasil não consegue fazer isso então não estou tentando argumentar que vocês tem o mesmo flexibilidade que os Estados Unidos tem mas vocês tem mais do que vocês acham que tem mas você precisa resolver alguns dos problemas não econômicos que eu acho que são muito fortes afetando a percepção as percepções que vocês tem dessas limitações financeiras acho que tem mais a ver com as limitações políticas então acho que eu vou parar por aí